Diário de obra, dia 27 de fevereiro de 2021, condomínio em bosque Nogueira 2, sábado. Como eu falei ontem, já estamos preparando metade da primeira laje do bloco 1, colocando as formas para fazer a laje alveolar, que é a primeira laje de todos os blocos. O bloco 2, já começaram, já colocaram a parte dos pré-moldados, já estão cercando já para preparar para concretar. No bloco 3, a alvenaria já segue já em ritmo bastante acelerado. Então, já está chegando já nas vergas, quase nas vergas superiores já do quarto pavimento. Logo, logo vamos começar a colocar então as formas pré-moldadas, para já bater a laje do quinto pavimento. Olha só que velocidade, gente. Muito bom acompanhar essa obra sim, vocês não acham? Bom, se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com quem você acha que pode ser interessante e deixe os seus comentários, façam perguntas. O vídeo sobre a questão financeira, né, da entrada, né, logo as chaves, está sendo preparado, tá? Em breve ele estará à disposição. Última vista, então. Uma boa tarde, gente. Tchau.